Abertura Onde seus piores medos se tornam real Você está num carrocéu em movimento que não para para te deixar sair Girando cada vez mais rápido até o mundo real ser esquecido Sou R. Alistair e eu te aviso, não durma O pai ficar para sempre preso em A Hora do Arredir Episódio de hoje, O Oivador E aí, sua mãe deixou você dormir na casa do Spencer? É claro, quando a gente se muda para uma casa nova, ela sempre se sente culpada nas primeiras semanas É aí que você pede as coisas É, eletrônicos, eu adoro Nossa Precisava fazer isso? O que é? Eu só queria mostrar a máscara para vocês Spencer, pede desculpas por ser um idiota Você não acreditou mesmo que eu fosse um monstro Não, eu perdi o equilíbrio Oi, Sr. Bell Oi, Vanessa, Spencer e Charlie, não é? Entrou para minha turma de ciência há pouco, quinto período É Oi Lembram da autópsia do ET na televisão? O Sr. Bell me emprestou a fita com tudo de legal que não mostraram Bom, vejo vocês na segunda Esse cara é muito esquisito Não é não, ele só tem a mente aberta Você quer alugar uns vídeos aqui do lado? O Spencer encontra a gente Esquece os vídeos, encontrei a coisa perfeita para nós esta noite O UIVADOR? Desenvolvido depois de anos de pesquisas científicas O UIVADOR é o único aparelho conhecido que permite que o usuário se comunique e tenha conversas reais com fantasmas Ele está brincando, né? Mês passado foi o tabuleiro com o copo Só que aquele foi desenvolvido graças a muitas pesquisas científicas Eu tenho uma sensação boa com esse aqui Ele tem boa cara Indo para casa Podemos mostrar ao Charles O subsolo O subsolo desse lugar era movimentado até uns 4 anos atrás Mas o que aconteceu? Três garotos entraram aí Pegaram o elevador de carga para baixo E nunca voltaram É verdade Ninguém nunca mais viu eles Como os três desapareceram? Ninguém sabe Esse é o mistério E o Spencer estava secado por eles desde então Para melhor resultado Use o UIVADOR onde almas partiram desse mundo É o subsolo Esquece Tô fora Então temos que levar uma coisa do subsolo Eu disse que ele estava secado Confessamos, vem Por onde ele foi? Tá maluco? É um dos botões do elevador É perfeito Vamos Vamos ver se essa coisa funciona Ó, tá pronto É, vai funcionar Espera O UIVADOR não precisa de baterias Para ativá-lo, põe um regulador no 1 E gire pra frente Para que gere energia paranormal Espera aí O que acontece se você girar para trás? Olha, se você não vai levar a sério Eu vou assistir televisão Apaga as luzes Que legal E agora? Começamos a perguntar Oi Está nos ouvindo? Oi Olá Quem é você? É um dos garotos do subsolo Por que me incomodaram? Não Nós não queremos incomodar Nós Vocês vai trabalhar o meu sono eterno E vão passar Não tem a menor graça Sentir medo Não é? Quem disse que eu senti medo? Vambora Sua mãe disse que o jantar está pronto Sua mãe disse que o jantar está pronto Ah, espécie Apaga a luz Não apaga você A casa é sua Apaga você Não está me incomodando Não apaga você Se vocês ficarem quietinhos Eu apago Gente 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 O que é isso? São eles Os garotos do subsolo Vocês O que estão dizendo? Vocês Queremos dizer o que aconteceu? Agora sabemos É tão legal Isso foi de verdade? É óbvio que tentaram dizer alguma coisa Só precisamos ter um sinal melhor para ouvir O subsolo? Foi o que ele disse? O subsolo condenado, abandonado É impossível de eu ir lá Eu estou com o Charles E eu não acho que é uma boa ideia O subsolo foi onde eles sumiram É onde o invador deve ter a melhor conexão Olha, se essas coisas Quisessem mesmo contactar a gente Será que não mandariam um sinal? Façam isso Como esse? Você fez isso Façam isso É, mas Ele não fez esse Aqui também? Façam isso Temos nosso sinal Esse lugar me dá arrepios A mim também Vamos logo com isso Pronto? Não, 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 não Ah! Ah! Eu voltei ao mundo dos vivos. Nós não. Só você consegui-la. Bom, acho que isto só pode fazer uma transferência de cada vez. Está gostando de ser uma garota agora? Pelo menos é melhor que estar onde vocês estão. Só tira a gente daqui. Estou cheio deste lugar. Não importa o que corra, fique preso. Peraí. Eu tenho que ligar de novo. Vocês não saem embora. Engraçado. O que você está fazendo? Eu... Eu não sei, eu estou... Engraçada. Vocês estão bem? Que dor de cabeça. O que aconteceu? A última coisa que eu me lembro foi de uma luz nos meus olhos. Está ficando tarde. Temos que voltar para casa. Peraí. Não querem tentar de novo? Não. Você está maluca? Vambora. A gente fez um contato. Isso aí é muito legal. Desde quando você diz legal? Desde que eu tive vontade. Vambora, gente. Nós estamos muito perto. É, perto das nossas cabeças explodirem. Esse lugar não vai sair daqui. A gente pode voltar sempre. Eu não vou chegar perto do subsolo de novo. Gente, a gente fez contato e nenhum de nós se machucou. Está com medo de quê? Ontem foi você quem disse que era uma má ideia. Não, isso porque eu achei que a gente estava perdendo tempo. Eu voto para voltar hoje e tentar de novo. Tá legal. Eu voto contra. Spencer. Bom, foi só para isso que eu comprei o invador. Vamos ver o que o Sr. Bell acha. Bem. Foi sem dúvida uma história extraordinária. Acredita em nós? Acredito que entraram em contato com alguma coisa. Mas se foi só eletricidade estática inofensiva, eu não sei. Viram? Inofensiva. Então não vai ter perigo nenhum se a gente tentar de novo. Hipoteticamente, se tentarmos de novo, o que devemos fazer? Hipoteticamente, eu tentaria ter evidências documentadas. Obrigado, Sr. Bell. Eu vou trabalhar até mais tarde, se quiserem discutir mais isso. Legal. Eu encontro com vocês mais tarde. Então, Sr. Bell, lembra de um cara chamado... Jason Timmons? Era um dos garotos que sumiram há uns quatro anos. Ah, mas antes disso, o senhor o reprovou, não foi? Não. Ele se reprovou. Ele tinha um problema de comportamento. Bom... Ele também não achava a grande coisa do senhor. Vanessa, ora, você não fala desse jeito. Eu não acredito que deixei vocês me convencerem. Pronto. Oi. Você está aí? O que você está fazendo lá? Cara, isso não sou eu. Isso é... Eu não sei o que é isso. Jason, todos os garotos que subiu, ultrapassou e ficou de lugar. Isso é loucura. Gente, vocês têm que sair daí antes que os amigos dele entrem nos corpos de vocês. Rápido, fujam dela. Vanessa. Vamos. 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 Foi. Todd? Deu certo. Legal. Quem pegou a câmera? Saca ele! Me solta! Socorro! Socorro! Por favor! Alguém me ajuda! Me larga! Me larga! E alguém vai te ouvir. Larga! Spencer, cadê você? Aquele mané fugiu. Como é que você deixou ele fugir? Anda. Temos que achar ele. Ele está com a fita. E daí? Ninguém vai acreditar nisso. Eu sei de alguém que vai. Sr. Bell, eu tenho que te mostrar essa fita. Sr. Bell? Sr. Bell está aqui? Eva! Oi Spencer... Tem planos para hoje? Me larga! Eu não sei do que você está reclamando. Eu vou ter que ser essa garota para sempre. Calma, gente. Isso não vai demorar. Traz ele. Segura, Elliot, que desmata tudo. Droga! 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 Pessoal? É, sou eu. Charles. Charles, se for você, diz alguma coisa. Eu disse que isso era má ideia. Mas como sabia que era só girar para trás? Eu não sabia. Eu só pensei em tentar o oposto do que eu fiz antes. Eles estão sumindo. Anda, vamos embora daqui. Você não vai levar isso, não. Você não vai levar isso. Você não vai levar isso. Ah, Spencer, para. Aí, corta essa. Eu odeio filme de terror. Não dá pra alugar uma comédia? Comédia me amarra. Ah, eles não são tão ruins assim. Garot. Legal. Um conselho de precaução quando abrir portas para o desconhecido. Pode haver algo do outro lado tentando entrar. Algo que pode te arrastar a força para... A hora do arrepio. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri